Ah, mas tem coisa boa pra fazer com o smartphone, manda uma mensagem aqui pro WhatsApp, 9-1-1-1-14-43 Beijando a menina Débora, a Débora, a criança que mais me ama no mundo, vírgula, depois do Henrique, é claro Aí ó, oi N... que isso, aí sim, Jarão, comida de quarta-feira, hoje é quarta? Quarta, lá, uma asinha frita, uma purezinha, corvinha E ó, o mais bacana é o pratinho, hein, das antigas, raiz, prato de esmalte, canjiquinho no prato desse ficou delícia Sopo de macarrão, quando eu era criança, eu não como mais sopo de macarrão depois que eu virei adulto não, nem consigo Mas, quando eu era criança, eu comia nesse pratinho aí, chegava na casa da minha avó, em Santo Antônio do Porto Mas vamos à mensagem Oi Niko, boa tarde, tudo bem? Eu tô joia Sou a Andréia, sua fã Andréia é minha fã? Oi Andréia, tudo bem? Manda um abraço pra mim, pro meu amigo carioca Alô, carioca! Como é que você está? Tudo bem, carioca? Você está bem? Um abraço pra você, para Camila Oriol Camila Oriol nem tá aqui Mas como eu vou mandar esse abraço pra ela? Já chegou dos Estados Unidos da América? É, essa moça chega amanhã pra trabalhar com a gente aqui, né? Tá de volta amanhã? Amanhã eu vou até chegar mais cedo aqui na TV Se a Camila não chegar com o meu presente Que disse que ia trazer pra mim um telefone nos Estados Unidos Ela vai ver Mas eu vou mandar um abraço pra ela, um abraço pra Camila Olha lá, abraço pro Jairão Você de casa pode mandar também pro Josué Que tá comigo aqui Ele foi aquele que lutou lá em Jericó, né Josué? É, sobreviveu, tá aqui comigo aqui Vocês são nota mil Cola no pérola, Nico Tô colando, tô colando com essa comida Eu colo toda hora Próxima Boa tarde, Nico Manda um abraço pra nós aqui em Telflotone Que Deus te abençoe e sempre te ilumine Nico, vocês são mil É a Marcilene Telflotone me ama Eu amo o Telflotone Próxima Oi, Nico Sou a Fernanda Manda um abraço e um beijo para o Hector Nascimento Mais conhecido como Doutor Samurai, treinador de ninja Balança, Nico Diz a Fernanda Ô, Fernanda O Hector fica bonitinho quando ele tá assim, né? Por que ele não vem trabalhar desse jeito? Bonitinho assim, Jairão Por que ele não vem trabalhar aqui bonitinho desse jeito, Doutor? Aqui, todo arrumadinho Aqui, ó Não, aqui ele vem com um bonézão Mete colete Olha, Doutor Eu quero ver você bonitão assim amanhã em Hector Aqui, rapaz Eu até dei vontade de dar um beijo nele lá Porque ele tá bonito, olha lá Tá bonitão Próxima Boa tarde, meu amigo Nico Aqui é o Wesley de Oliveira de Ipatinga Você anota um milhão Amo o seu programa Saudades daquelas danças suas, viu? Ué, por que saudade? Eu tô dançando direto Eu dancei ontem Só a segunda que tava meio pesada Assim, mesmo assim eu dancei Eu dancei ontem Você é uma graça Você tá falando ali Assista o seu programa todos os dias Manda um abraço pra nós aqui do Vale do Aço Paz do Senhor, meu mestre Um beijo na turma Vamos fazer um balanço pro Vale do Aço Lá, ô Josué Vê se você aprendeu aí, ó Balança Vale do Aço Aí, ó, acho que deu certo Vamos de novo pra você aprender Vamos lá Assim, ó Vai pra cá e pra cá Balança Tá chegando no eixo Vamos fazer uma dancinha pra ele, Gabigol Que ele tá com saudade, coitado Olha lá, ó Ele não sei o quê, não sei o quê Saudades daquelas danças suas, viu? Manda essa música aí, Gabigol Pra treinar o pessoal lá da melhor idade Pra manter em forma E fica falando Vamos dançar igual o Nico Ó, vou cobrar direitos autorais, hein Próxima Boa tarde, Nico Zé Pereira aqui Que Deus abençoe você e sua família Amém? Tamo junto, Zé É nóis Próxima Oi, Nico Boa tarde Sou Ercília do Vila Parque Bituruna Nico Gosto muito do Balanço Geral Manda um abraço pra nós Eu e meus netos Arthur e Raul Arthur, Raul E a vovó Ercília Beijo pra vocês No Vila Parque Bituruna Boa tarde, anjo Manda um abraço pro meu sobrinho Marcos Henrique Hoje é aniversário dele Marcos Henrique Parabéns pra você E um feliz aniversário Para o Paulinho Hoje é aniversário dele também Marcos Henrique, o sobrinho E o Paulinho, o aniversariante Nico Hoje você tá mais gato ainda Você Você anota mil Você canta muito bem Mas eu tô cantando Minha voz tá meio rosinha Você é um gato Laís de Nanook Eu sou um anjo ou eu sou um gato, Jarão? Que ela tá falando ali Eu sou as duas Os dois Anjo e gato Gato com asa O Jarão falou Já viu isso? Eu sou mesmo Ela falou, tá falado O Josué chegou aqui hoje Já tá falando que eu não sou não Eu sou um gato Eu sou um gato E eu sou um gato E eu sou um gato